Alô pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Wagner Pescador na Ponta da Vara fazendo hoje mais um vídeo educativo para você que gosta de estar entralhando uma rede para que você possa aprender. Não que a gente venha pescar com ela, mas futuramente sim, a gente vai estar fazendo depois da Piracém uma pescaria entralhando uma rede de hoje e vamos tirar um pouco de peixe, tem peixe demais no rio. Vamos começar aqui agora. Vamos fazer aqui agora uma entralhação aí, já começamos aqui, eu e meu irmão, vocês vão ficar ligadinho aqui, presta atenção para aprender, viu? Três malhas e um ponto. Três malhas e um ponto e você vai aprender aqui com a gente. Fica ligadinho, Wagner Pescador fazendo aqui agora, entralhando esse pano de rede para estar pescando no tanque. Vamos estar pescando, tirando um pouco de peixe que já está na hora de fazer a despescagem, né? Qual o tamanho do chapéu? Está parecendo o Fabiano do dia a dia na roça, né? Falar nisso, vou deixar um abraço para você, Fabiano aí do canal dia a dia na roça e vamos botar a pegada aqui que o sol está quente, gente. E aí pessoal, esse aí é o Gilmarzinho, o pescador mais conhecido como punk. É o pirangueiro do, da lagoa. Fala mais alto que o meu povo tem um probleminha de audição, gosto aqui, fala alto. É o pirangueiro da lagoa. Aí, ó. Nós fazemos uma rede aqui que nós vamos limpar os tanques. Os tabaquinhos lá já está dando trinta quilos, vinte e cinco, dezesseis. É, deixa um abraço aí para o pastor Vitor, um amigo nosso lá do Pará, né? É lindo o Pará. Cadê o açaí, pastor Vitor? Traz o açaí para nós, nós estamos esperando a polpa do açaí. Aí, pessoal, como é que está a rede, ó? É uma rede de malha o quê? 14. A malha é 14. Vamos pegar os tabaqui. Já está na hora, né? Não está dando bem para o povo ver que é uma rede não, mas vou pôr a mão aqui, ó. Isso aqui é um suco que ele trouxe para mim, né? Porque ele reconheceu que o sol está pegado, ó. É, aqui é o setor Planalto da cidade de Itapacea. O Planalto Central. E aí, tá mais parado do que a água de represa, aí para vocês verem como é que está o movimento. movimento, né? O movimento aqui está pouco. Errei até o nome do setor aqui, é Flamboiã. Flamboiã. Aí, gente, quando se diz o outro, são mãos que trabalham, né? Aí, para você ver, é uma arte, né? Isso aqui é uma arte milenar, né? Desde os incas que inventaram a rede, né? Jesus Cristo mandou pescar com a rede. Joga a rede de um lado, do lado de cá. Pedro jogou, pegou. Tá vendo aí? Nem dos incas, não. Vem lá de Jesus Cristo, né? O maior pescador foi Pedro, né? Pedro virou pescador de almas. E é isso que um dia a gente pretende virar pescador de almas e abandonar os panos de rede. É porque aqui na lagoa, quando nós põe, nós pega mesmo, né? E pegar uma alma para Jesus, gente, é fácil não, é difícil. Olha lá, começou lá, mostra para lá. Põe no cordão de cima e dá para ver. Olha aí para vocês verem. Já tem mais de 20 metros entralhado, ó. É uma rede que vai bater ou ficou. Que não tem disso, não. Bateu ou ficou. Aí já compramos alevinho para nós pôr lá de novo. Na lagoa. A lagoa tem 2.400 metros quadrados. Tem tabaqui, traíra, tilapa. E está na hora de fazer a retirada, porque está tudo gordo os peixes. Deixa um abraço aí para o... Tandercat. 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 Pastor Welto, um amigo da gente. Gosta muito de estar pescando aí com a gente. Está sempre com a gente, né? Esse vídeo vai também para o Pastor Welto. E aí a nossa amizade tem muito pastor. Se for para falar o nome disso tudo aqui, né? Vamos passar meia hora. O vídeo vai ficar comprido. Mas vamos falar o nome de mais uns. Pastor Abimael. Você fala Viana que pega uns 5 pastores. Só de falar Viana. Ah, falar Viana, né? Viana, tudo é pastor. Pastor, Júlio Paulino. Vianas. É os Viana, né? Falar nos Viana, pega tudo. De mamã não é caducano. Tudo é companheiro. Pastor Alex gosta demais de pescar, mas está sem tempo. Só quer comer o peixe, né? Tem que trazer para ele. E aí vai, né? Aí vai. Um abraço para o doutor. Olá. Nosso engenheiro da família, doutor Silas Margo. Está treinando a pescar. Está treinando, né? Depois de uma certa idade, resolveu pescar com a gente. Está pescando direto agora. Pegando barbado e achou muito interessante. E está sempre pescando. Vamos pegar agora as caranhas, né? Que já está no peso máximo. Não deixar lá agora, vai só baixar o peso e gastar com ração. Então, chega disso, né gente? Já tem que tirar. Os alevinos já estão comprados. Vamos colocar de novo. É isso aí. Está precisando de ajudante para pescar. É. Está precisando de ajudante. Vou mandar um abraço para minha amiga lá na casa de pesca. Macedo, em Goiânia. A Cida. Um grande abraço para você, Cida. Que nesse momento vai estar aí vendo e deixando seu like no nosso vídeo. Casa Macedo, gente. É uma pequena propaganda porque merece, viu? Pessoal Super Nota 10. Atende nós lá com maior e todo o carinho. Um abraço para o amigo. E hoje, vereador na cidade, Neto Leles. Uma pessoa que deve estar chegando aqui dentro dos estantes para conversar com a gente aqui. Alinhar uns assuntos. E a gente vai estar com ele aqui para vocês conhecerem. Neto Leles. Cortou aí, né? Não. Aqui não está cortado, não. É. Depois a gente vai mostrar a represa para vocês. E lá os peixes. Os peixes já estão na hora de fazer o abate. É isso aí, pessoal. Fica ligadinho. Não sai daí, não. Deixa seu like. Compartilhe. Vamos fazer esse canal chegar a 2K. Estamos chegando agora a 1K. E a intenção é cada dia subir mais, né? Wagner Pescador, acompanhando vocês aqui na Entralhamento da Rede do Punk Gilmarzinho. Aqui vai mostrar os minutos, ó. Aí você filma no menos 5K. Mas está valendo? Está valendo. Pode filmar até o puto. Pessoal aí do Casal Bueno aí, hoje está fazendo aqui uma grande fase do Wagner Pescador. Ele está fazendo uma rede aqui dizendo que vai hoje pegar os peixes que estão na lagoa. Os tabaquis. Vai pescar. Pescar os tabaquis que estão lá. Ele hoje está amarrando aqui, ó. Essa rede aqui, ó. Até vez em quando passa um povo aqui falando que está pegando piranha. Não, não é piranha não. É peixe da lagoa. É o pescador Wagner. Ali é o nosso mestre de obra. O pedreirão que está lá, ó. É. É o Ricardo. Eu não gosto de chamar ele de Ricardo, não. Mas... Não tem nada, não. Wagner Pescador. Do Casal aí, ó. Casal que pesca. Peixe de todo tamanho. Está fazendo a rede aí. Já está chegando já a 20 metros. Aí na hora que nós for pescar, meu povão. Fica atento aí. Fica ligado. Que senão vamos mostrar os peixes depois que está na represa, viu. Tabaqui. Tabacu. E muita piranha lá na represa. Traíra. Esse aqui, ó. É o melhor do Brasil. Ele é administrador lá da Vila Santana. Ele não gosta de conversar não, porque ele é meio parente índio. Dá um alô pro pessoal aí do canal aí. Alô, pessoal do canal. Chega pra cá. É aqui mesmo. É aqui que o galo canta. É isso aí, pessoal. Vamos parar esse vídeo agora, porque o sol tá pegado. Tá terminando. Eu acho que dá pra terminar, né. Tem que fazer um esforço aqui. Ó. Tem hora que tem um pedaço de rede velha no meio que tem que jogar fora. Aí é onde tá marcando os minutos. Quando você não quiser mais, você aperta na bolinha. Mas vamos terminar aqui. Pessoal, tá finalizando aqui. Fazendo esse entrenamento aqui dessa rede. O sol foi, judiou de nós aqui. Tá muito quente, mas se for olhar. O sol a gente não faz nada, né. As mulheres não lavam a roupa, os homens não trabalham. Tudo joga a culpa no sol, né. Nós temos terminado pra fazer isso aqui com os pinhos. Tchau, tchau.